Dede, tudo bem? Como é que vai? Tudo em paz, meu irmão. Na luta, o que é que tem de novidade pra gente? A novidade, a gente tá completando agora 22 anos de Forró Brasil, estamos fazendo um grande evento amanhã, ali no Senhor Boteco, ali no antigo Boteco Suíça, e estamos dando um presente ao nosso público, né? O público que sempre curtiu o trabalho do Forró Brasil, do Forró Maior. Amanhã eu estou me juntando com o Gianni Lins, foi a minha parceira no Forró Maior. E vamos fazer um show de 5 horas de Forró pra você que curtiu o trabalho do Forró Brasil, do Forró Maior, no Senhor Boteco, a partir das 22 horas, Dede Brasil e Gianni Lins, show exclusivo. Então você não pode perder, né, cara? Gianni também é fora de série. Dede, quero agradecer a sua participação, vocês sabem que o meu tempo aqui é curto. Maravilha. E vou convidar vocês, Gianni, aqui no nosso programa, viu? Eu que te agradeço. Tamo junto, hein, Baretto? Um abraço, meu irmão. Vamos trabalhar.